E agora nós vamos falar sobre um caso que serve de alerta para os tutores de pet. No meio oeste um gato ingeriu uma cebola, um alimento que é altamente tóxico para os animais e devido a complexidade e gravidade do caso, ele precisou de atendimento veterinário e chegou a ficar 10 dias internados. O caso clínico do animal foi revertido e hoje ele está bem. Mas esse caso é claro que serve de alerta para que tenhamos muito cuidado com os alimentos em que os nossos pets ingerem. Inclusive, essa matéria está no ndmais.com.br e você aí de casa pode conferir. Mas além da cebola, que é o que ele acabou comendo e ficou internado, você sabe quais são os outros alimentos que são perigosos para a saúde do seu pet? É preciso ter muita atenção em relação a isso. Para esclarecer as nossas dúvidas e falar mais sobre essa complexidade do caso, eu recebo aqui no estúdio a veterinária e nutricionista pet, a Lunara Biavati. Boa tarde, Lunara. Seja muito bem-vinda. Boa tarde. Obrigada. É uma honra estar aqui com vocês. Nós já temos aqui alguns alimentos que nós vamos falar sobre eles. Todos esses aqui são proibidos e por quê? Sim. Realmente, como você comentou sobre a cebola, a cebola é muito tóxica, principalmente para os gatos. Os cães também não podem, mas os gatos têm uma sensibilidade maior realmente. E o alho tem o mesmo composto tóxico que a cebola. Ambos são capazes de causar uma anemia muito grave nos cães e gatos. Além disso, nós temos a castanha do Pará, que é por ter uma quantidade muito alta de selênio, também pode acabar intoxicando. A macadâmia também é tóxica. De frutas temos a uva, qualquer tipo de uva, uva, passas, qualquer tipo de uva realmente pode causar intoxicação. Pode levar à insuficiência renal aguda. A carambola também é tóxica. O açaí tem a mesma substância tóxica do chocolate. E o chocolate é importante ter cuidado, que quanto maior a concentração de cacau, mais tóxico ele é. Porque aí tem um nível maior do composto que é tóxico, que é a teobromina. As sementes de maçã também são tóxicas. Elas têm um tipo de veneno que pode acabar intoxicando, assim como as sementes de pera. Sementes de linhaça crua, noz boscada. O abacate está aqui, mas é porque na verdade ele é um grande mito, né? Sim, ele pode intoxicar, mas o que é tóxico é apenas a casca, que geralmente não é consumida. O que é consumido, que é a polpa, é seguro para fornecer. Então, cuidar com a casca e as folhas do abacate. E esses corinhos aqui, que são muito fornecidos, né? Esses ossinhos de corinho branco, eles são realmente veneno para a saúde dos pets. Porque na forma como ele é preparado para fazer esse ossinho, vai só dar cá, esticar, vai cola para fazer essa parte bonitinha. Então, realmente não é indicado fornecer. Inclusive, esse ossinho, já começando por ele, foi um dos que eu achei mais estranho não ser recomendado. Porque até em clínicas veterinárias, lojas para pets, tem muito para vender. São todos os ossinhos que não podem? Ou tem algum que pode? Esses ossinhos de coro branco, principalmente, não pode pela forma como ele é preparado. O osso, o que eu recomendo? Sempre o osso cru e o osso mesmo, né? Deixar ele congelar por três dias e que seja maior que a boca aberta do animal. Esse é o osso mais seguro. E o chocolate aqui que a gente tem? O chocolate é um dos que a gente mais sabe que falam. Não pode dar chocolate para o pet, para o gato, para o cachorro. O que ele faz no estômago do animal? Os principais sinais, de maneira geral, de uma intoxicação, são vômito, diarreia, letargia. O animal pode ter convulsão e, inclusive, pode levar ao coma e à morte. E se o animal comer algum desses? Porque, às vezes, não é nem o dono que dá, né? Alguém quer chamar o animal, acaba dando algo que não pode. O que eu devo fazer? Primeiramente, observar se o animal vai apresentar algum sinal, porque, às vezes, a quantidade ingerida pode não ser o suficiente para causar uma intoxicação. Mas, observar qualquer um desses sinais que a gente conversou, é importante, sim, levar para o veterinário, para que ele possa começar o tratamento o quanto antes. A gente tem aqui a cebola e o alho. Inclusive, o caso que a gente mostrou foi da cebola. Mas esses alimentos, eles consumidos com outros alimentos, que tem animais que comem arroz, feijão, essa mania que a gente tem, às vezes, de dar comida para o animal, também faz mal? Então, fornecer alimentos do nosso consumo não é ruim, não faz mal. Mas isso precisa ser feito de forma correta, né? Eles, inclusive, podem trazer diversos benefícios quando são os permitidos. Então, é importante sempre buscar informação ou, então, consultar com um especialista em nutrição. Lunara, no caso que a gente viu, o gato acabou ficando 10 dias internado. Internado, agora ele passa bem. Mas, os outros animais, o que a intoxicação pode causar? Pode levar até a morte? Sim, pode, infelizmente, levar até a morte, né? No caso da cebola, ela realmente leva uma anemia muito grave. Então, tem que ficar atento. E o principal risco da cebola, né? Eles não vão lá comer a cebola, mas sim, são os outros alimentos que a gente consome que tem a cebola na preparação. Às vezes, ali no preparo de uma carne, no colocar um molho de tomate já pronto, que já vem com a cebola lá do industrial, né? Então, tem que ter realmente muito cuidado quando vai fornecer os nossos alimentos que realmente seja feito especialmente para eles, né? Que tenha essa informação do que é benéfico, o que vai realmente ajudar na saúde. Eu indico e trabalho muito com alimentação natural para pets ou, então, com a dieta mista, porque deixa a dieta ainda mais balanceada fornecer esses alimentos que têm tantos benefícios para a nossa saúde, que são permitidos para eles, claro, também pode beneficiar a saúde deles. Tem até já um aumento na expectativa de vida. Tem estudos que animais que consumiram vegetais verdes escuros, né? Então, tem muita coisa legal que pode ser fornecida, mas precisa ter a informação certinha. Para garantir essa alimentação balanceada e saudável para os pets, que também é importante. Isso mesmo. Muito obrigada, Ana, obrigada por ter vindo ao programa. E a gente segue por aí falando sempre do bem-estar dos nossos pets.